E alô, e aí turminha fãs de quadrinhos, banda desenhada, BDs, tudo bem? Hoje eu vou falar desse quadrinho que eu li aqui da Pipoca e Nanquim, gostei muito. Eu não compro tudo da Pipoca e Nanquim não, eu adoro os caras lá, acho que eles fazem vídeo muito divertido e tal, mas já teve coisa que eu comprei e não gostei, mas eu acho que eles fazem muito bem o trabalho deles, né? Muito honrados, como diria o Marco Antônio a respeito do grupo, né? São homens muito honrados. E aí esse daqui eu decidi comprar do Michelangelo Prato, que eu gosto muito do trabalho dele. Eu já tinha comprado esse daqui da Abril Jovem, ó, que saiu em 90, 91. Ó, eu gostei muito do trabalho dele, eu acho muito lindo o trabalho do Michelangelo, ó. Legal, né? Trabalhinho bonito aqui, ó. Comprei no Mercado Livre e aí eu comprei esse Cotidiano Delirante. Isso daqui já é uma edição de Portugal, Meribérica, né? Só que muitas histórias que estão aqui, estão aqui também. Estão aqui também e eu gostei mais da impressão dessa daqui da Abril Jovem, né? Bem, é... tá bom. Já falei coisa antiga. Isso daqui, traço de giz capa dura, bonitona, né? Edição, como sempre, bem trabalhada aqui do pessoal da Pipoca e Nanquim, ó. Traço lindo do Michelangelo Prato aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha que legal. Ó, coisa legal, né? Bonito, bonito. Esse vídeo aqui, na verdade, é pra quem leu, viu? Porque eu vou falar spoiler da historinha aí. Eu achei difícil ler a história. Eu gostei demais, mas achei difícil. Qual que é a história aí? Você assiste só se você já leu ou se você não liga pra spoiler. O cara chega numa ilha, né? O tal do Raul, ele chega numa ilha. E aí, na ilha, tá sozinho, né? Aqui, ó. Ele chega desse barco dele aqui, ó. Tem uma tempestade. Ele chega nessa ilha que não tá no mapa. E aí, na ilha, a única coisa que tem na ilha é um farol e uma pousada lá, onde ele deita. Aí tem uma mulher mais senhora, assim, ruiva, e o filho dela, que é meio estranho. E aí, nessa ilha, tem uma outra mulher, que é essa que tá na capa aqui, que é a Ana. A Ana. É a Ana ou é a Sara? Eu já não lembro quem que é. Acho que é a Ana. Vamos ver. Tem uma hora lá que ela fala se é a Ana ou é a Sara. Cadê? É a Ana? E aí? É parte da confusão. Então, aí ele chega lá e tem a Sara. Aí a Sara fala que ela tá esperando alguém. Aí o Raul fala, quem que você tá esperando? Ela fala, você não vai entender. Aí estranho, né? Estranho e tal. E aí eles ficam lá, ele fica dando em cima dela, mas ele é muito escroto. Tipo, ela tá sentada na pousada e fala, eu vou sentar do seu lado. Ela tem outras mesas vazias. E ele força e fica sentado do lado dela. E ela é bem escrotão. Aí, em algum momento, a Ana conta. Ela fala, olha, eu tô aqui nessa ilha. Eu cheguei do nada nessa ilha e eu encontrei um recado falando que alguém ia me visitar. Pra eu esperar uma pessoa que ia me visitar. Aí o Raul, nossa, que interessante, né? É, e os meus amigos foram embora e depois eles vão voltar. Então tá bom. Aí acontece que aí a mulher da pousada fala lá, ó, se chegar três barcos na ilha dá problema. Então vai embora, Raul. Vai embora. O personagem que a gente tá acompanhando vai embora. Aí, não, não, eu vou ficar. Vou ficar porque ele fica enchendo o saco da Ana. Ele é chato, né? Chato e escroto. Aí chega, os caras chegam na ilha. E são esses dois caras escrotão aqui, ó. São mais escroto que ele ainda. É o que dá esses dois caras aqui, ó. E aí eles ficam falando da mulherada. Eles falam, ó, vamos comer a loira e a ruiva, né? A Ana e a Sarah. Eles ficam olhando ela de binóculo que ela tá fazendo topless. Falam, qual que você já comeu, Raul? Aí, caramba, que cara mais escroto do que o próprio Raul já era. E aí, tô contando rápido, mas se você tá vendo o vídeo, você já leu, viu? Então, eles estupram, eles tentam estuprar a Ana. E ela tem uma arma e ela se defende. E aí eles estupram a Sarah. E o Raul não faz nada. Raul tenta defender ela, mas ele é um fracote. Ele toma um sopapo na cara e fica com vergonha. Fica, ó, foi tudo mal. O que ele fala aqui? Não sei o que me dói mais, Lucas. Os murros ou o orgulho? Lucas é a gaivota que ele conversa. Tá bom. Aí, legal. Aí ele vai embora. Estão solitário, conversa com uma gaivota. Conversa com uma gaivota. Ele não vale nada. E aí, o que acontece? Parece que o filho da mulher da estalagem matou os caras. Ele encontra um rastro de sangue e aí dá a entender que ele matou. E aí ele dá em cima da Ana, rapidamente falar isso. A Ana vai embora. Não, é, ele dá em cima da Ana e aí vem a Sarah, que é a dona da pousada, e transa com ele. A Sarah transa com ele. Só que na hora que a Sarah tá transando com ele, aparece a Ana, que é a mulher do outro barco. Com a loirinha que ele tava dando em cima. Primeiro que ele maltrata a Sarah total, né? Ele acha que a Sarah é prostituta. Ele fala, ai, quanto você quer pra transar comigo e tal? E aí você fala, caramba, mano, o cara é escroto. E aí quando ele tá transando com a Sarah, que é mais senhora, vem a Ana e aí vê os dois transando e fica mal e sai correndo. Não sei porquê, porque a Sarah não gostava, a Ana não gostava dele. E aí eu fiquei encucado. Agora vem as coisas bem encucadas. A Sarah e a Ana são a mesma pessoa? Eu não sei se vocês são capazes de decifrar. Porque aqui fala, ó, ele fala, vai embora, sai daqui. Aí a Sarah fala assim, agora já não me dói. Ué, não me dói por quê? É você no futuro? Desculpa, ele é o momento. É, aí ele vai embora, vamos lá. Ele vai embora, vamos passar rápido a história. A Ana deixa um recado, vai embora e tal. Aí quando ele vai embora, ele fala, vou voltar. Vou voltar, eu fiquei mal, vou lutar pela Ana. Quando ele volta, a Ana não tá lá, só que a Sarah não lembra dele. E aí você entende que é uma viagem no tempo. Ele voltou, só que em outra época. E aí a Sarah não lembra dele, o menino tá mais criança e ele encontra os dois caras que foram estuprados e mortos, que estupraram a Sarah e mortos pela criança. Ele encontra lá os caras vivos. Aí você entende, é uma viagem no tempo. Desculpa o spoiler aí, mas como eu já disse, eu falei que ia ter spoiler. Aí ele escreve uma mensagem na parede lá. Ana, voltarei em junho, vou te esperar, te amo, Raul. E aí que eu acho que tem pra decifrar essa história. Ele nunca ficou com a Ana. Ele não é apaixonado pela Ana, ele é só um cara escroto, egoísta. E quando ele escreve Ana, voltarei em junho, vou te esperar, te amo, a gente viu essa mensagem lá no começo. E a gente achou que eles tiveram o caso, ele e a Ana. Nunca tiveram. Por isso que às vezes a história que a gente faz é outra, né? Eles nunca tiveram. E a Ana, quando ela aparece lá no futuro, ela aparece esperando esse Raul. Só que esse Raul, primeiro, é um escroto. E segundo, ela nunca teve um relacionamento com ele. Ele só escreveu essa mensagem. Faz sentido? Então, é um desencontro. Ah, eu não sei se é irmão. Eu achei que pode ser que o Raul seja depois do cara velho escroto também. Lembra muito aquele filme que nem a gente assistiu, esses dias. Pode ser ele em todas as fases, né? É, pode ser ele em todas as fases. E a Ana também, pode ser a Ana e a Sarah. Mesmo se não for ele em todas as fases, faz sentido. Segundo aquele outro livro que eu tava vendo, a jornada do escritor, o herói das mil faces, que fala que todos os personagens somos nós, né? No fundo, todos os personagens escrotos são ele. Ele é o Raul, ele é os caras lá que chegam depois. A Ana pode ser a Sarah também. Todos são a mesma pessoa. Eu acho que é um quadrinho mais do que Viaja no Tempo. Não é sobre romance, não é. É sobre pessoas que tentam dominar os outros. Eu acho que ele tenta dominar a Ana, a Sarah. Ele é um macho escroto. Lembra o Invenção de Morel, que também trata um pouco disso, né? Quem não leu o livro, que trata um pouco disso. E sobre como a gente imagina coisas quando a gente não tem o desenho completo da história. Tipo, quando começa a história e você vê essa frase, Ana, te amo, voltarei em junho. Você fala, nossa, eles devem ter tido um romance, né? Que nada, teve romance nenhum. O cara não vale nada. A Ana não deu trela pra ele, graças a Deus, porque o cara não vale nada. Então é isso. É tipo, como a gente imagina, idealiza, né? Parece ser bom? Parece ser interessante? Parece. É um livro muito bom. Pede pra galera comentar aí. É, comenta aí. Quem leu entendeu, comenta aí. Não entendeu? Eu achei que seria mais legal se ficasse mais claro que a Sarah e a Ana são a mesma pessoa. Mas uma é ruiva e outra é loira. Pode ter pintado o cabelo, né? É, todo mundo pinta o cabelo e faz batida. Eu acho. Mas na ilha não tem lugar pra comprar tintura, né? Pintou com cúrcuma. É verdade. Pintou com o sangue dos caras que matou, né? Então, é o sangue das caragotas. Não sei. Eu gostei muito. É pra quem gosta dessa história tipo Dark. Lembra muito Dark. Lembra muito Looper, né? Aquele que me lembra de ver o Looper. Lembra isso daí. É bom. Demais. Legal. Vale a pena. Não vale também? Fala. Tchau.